A gente já vai mandando salve aqui, ó Que as pessoas tão pedindo, isso é muito da hora Que nem, os caras às vezes não recebem o salve Tem uns que pedem mais simples, tem outros que pedem pelo amor de Deus No caso esse daqui pediu simples, eu vou mandar O Guilherme e Matheus, mó satisfação meu mano Pedindo pra mandar o salve aqui, ó Fora dessa brisa, manda salve com palminha Valeu Juliano Silva, tamo junto Mó satisfação, cê sabe que a gente tá aqui Pra ser bonzinho, não pra ser cruel Por isso que pediu pra mandar salve, já vou logo mandar É o Lô de Gabriel Muito obrigado quebrada, tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas É nóis até o pro clima Joco demais, não adianta me encarar Futa pro que pouca rima Esse aqui é o Magrão carai Não, mas não se liga então eu não ligo Magrão caramelo, caramelo é bala Então mastigo, vou falando pra você Não adianta me encarar Jato de caramelo é bala se fudeu Treze é turdente pra te mastigar Futa de diversão pro que carai Cara feia nós tem também Rimas nós tem o dobro, carai Então sofre Fica tranquilo, cê paga de brabo Mas mano respeita A bala aqui é caramelo sim Mas eu sou bala e a bala te deita Pega a visão Cê tá achando que é paz Cê não vai mastigar Meu parceiro, eu não erro É o caramelo Treze é turdente, vai morrer banquelo Deu de quebrada Desampio Porque eu sei da sua mal Sei da sua rima Mas que se foda, parceiro Não é esse Eu passo por cima É o clima Porque cê beboca a vida, mano Agora cê volta pra dentro do caminho Muda o pio Que eu tô matando o Johnny do trio Tu não mata o Johnny do trio Vai pra casa do caralho Mesmo se eu tivesse banquelo Eu ia ficar rindo da cara desse otário Vai tomar no cu, caralho Eu vou te amassar aqui Ou seja, ali em São Paulo Em São Paulo ou no RJ Onde você brota Você é boroca Eu já te amassi O mano, nós é a tropa Pega a visão Cê não aguenta vacilão E agora eu já te espero Sem desespero, parqueiro Cê vai morrer e chorando Não vai rir banquelo Ele esquece Que tá dois a um pro pai Ele esquece Que sempre que ele me tromba A casa cai Ele esquece Que bateu de frente E não é cabuloso Três batalhas Você tá morando no meu bolso Vem da SP Mas só veio pra te fuder Porque sabe que eu chego e te amassi em cada linha Cada poste que bota sua cara pra dentro Ela tá mais pra dentro que a minha E essa é manjada Pelo amor de Deus É desse jeito que cê vai dar tchulala Sua cara é pra dentro Parceira lá não vem pra fora Mas só que eu tenho talento Minha mente cria rima na hora Ele tem talento E cria rima na hora Mas não cria pontiline Porque você não acertou uma de agora Fica tranquilo meu mano Sabe que vai tomar no cu Pode descer Pode mandar o Dudu Ele citou aquilo que já precisava Citou o nome do mano Que é ovacionado pela casa Falou do Dudu Cantou a vitória com o chulala É negão da hora Cê sabe fazer o showman Pontiline Fora isso cê tem nada Tenho cinto Tuas vitória é a marca que é tu Se fudeu Tá bolado o que eu falei do Dudu? Não tô entendendo caralho Você se fudeu Tá puto que eu citei o nome do cara Que tem muito mais valor do que o seu? Ai Johnny Sem maldade Seja homem Que cê já corre em perigo Que você na trocação Cê franca e trancamente mano Você não aguenta comigo Verdade é isso que é fácil Fica tranquilão Vai buscar vaga na rua Fica tranquilo teu bicho Nessa casa que eu sei que essa mansão toda é sua Só que agora nós veio tranquilo Porque nós chega e desproça Essa mansão até pode ser sua Só que a cultura ela é toda nossa Uouuuuuh Ai uouuuh Seja homem Seja homem Te fazer a vida E te virar O bagulho não é só o YouTube Só que pegou a visão do meu parceiro Agora eu vim para arrancar o seu bloco Porque cê falou sobre sua carreira Depois que eu matar cê começa de novo Uouuuuuh Eu não sei ver as coisas Ele não entende Você nunca reclama comigo Liga não fala que eu te escuto Que se fala já tem de Uouuuuuh 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 Mas cê tá ligado Isso é uma parceira e você força Você fala como fosse Como fosse Batalhando comigo Você termina como força Uouuuuuh E tudo que te acerta E tudo que te desreda E tudo que te alerta Você caiu com a minha lista Eu nunca quis saber de passatempo Porque eu tô dando bolacha e racista E macaco dessa porra Não vai ser machigamento E se não me engano Você tem um braço E se não me engano Eu não sei o que é Eu não sei o que é Eu não sei o que é Chama o Barreto Chama o Barreto de volta Realmente Sou em mim se desmarsado Eu tô no along Cala a boca fraco Quando me chamaram de macaco Eu vou ser pra eles A força do Kiki Koka Uouuuuuh Você tem um braço Você tem um braço Você tem um braço Eu não sei o que é Se você não fica em casa Eu não sei o que é Seu nome é Lebron Jamie Você é forte quando você tá com a folhinha Você é forte pra caralho O Kiki Kongu Eu foda que a sua fraqueza Tu é uma loirinha Que violinha Eu não faço a vida Eu não tenho sabedir pra mim Cê é cuzão Cê pode ter a fraqueza Que cê quiser Que Kiki Kongu Entenda Zero nove não são Não, não Já fui com o inteiro antes A loirinha Era a minha fraqueza Hoje eu não sou um cara Que tô casado Então minha pretinha Era a minha fortaleza Tenho certeza Eu acho que você não está com a resposta O Kiki Kongu Esse cara vai se destacar Ele mudou Você é um supermário No buraco que você se meteu Merda, putarinha Vai tomar no seu c... Tudo bem, rimar Eu já aposto Eu sou um burro Você manda alto o barco Eu vou ter que me dar uma viagem Pra aquilo que eu gosto Ops, 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 ops Ops, 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 em onda Yeah, yeah, yeah Invadi de defesa em cantezinho free Tu� que agora eu vou além Tu você gosta de tomar fruto, relaxa que eu não sou passiva Desiluzinha te come também mãe sou licensed em primeiro e eu souде region Tudo bem, insistiu, insistiu Fica de quatro, vou te fazer um filho Ei, você sabe bem, tenho que eu não nunca vi Tome Raul no mundo, cante bem, nunca quis ir Tome Raul no mundo, cante bem, nunca quis ir Tome Raul no mundo, cante bem, nunca quis ir Tome Raul no mundo, cante bem, nunca quis ir Tome Raul no mundo, cante bem, nunca quis ir Tome Raul no mundo, cante bem, nunca quis ir Tome Raul no mundo, cante bem, nunca quis ir Tome Raul no mundo, cante bem, nunca quis ir Tome Raul no mundo, cante bem, nunca quis ir Tome Raul no mundo, cante bem, nunca quis ir Tome Raul no mundo, cante bem, nunca quis ir Fica de cantinho te matando no ritmo do piseiro Fica de cantinho Tome Raul no mundo, cante bem, nunca quis ir Tome Raul no mundo, cante bem, nunca quis ir Tome Raul no mundo, cante bem, nunca quis ir Tome Raul no mundo, cante bem, nunca quis ir Tome Raul no mundo, cante bem, nunca quis ir Tome Raul no mundo, cante bem, nunca quis ir Tome Raul no mundo, cante bem, nunca quis ir Tome Raul no mundo, cante bem, nunca quis ir L qualities de dor, cante bem, nunca quis ir Till pieces by pitched Eu tô com fogo, mas eu toco corte quando é perigo, cê para no chão Fala que eu não era tudo isso, saca, saca, gás Até porque, mano, na rima você é eficaz Só que no final de tudo você meteu o louco Eu sou tudo isso, tudo isso e mais um copo Tudo isso e mais um copo Mas você até viu, vem até, não é potente Amiga, que você não vai pra frente Tudo isso e mais um copo Mas pra mim não é o suficiente Me desculpa, sua rima é horrorosa Pois contra a devilsinha, cê teve tomo uma cota Eu cheguei na aldeia, vou roubar o seu lugar Sou mais linda, vivo bem, sou muito mais gostosa Pra roubar o seu lugar, cê tem que ser bonita Cê tem que não gostar, sair muito batida Divide, despreza, prepara a comida Cê quer competir, sem chance, querida E quando você fala Cê quer ganhar de mim, vencer a rima do Tchulala E quando você fala Isso éamıão E a rapa Vinícius Minha primeira Toa Essa coisa aí não está exercendo Uma vida junta E mano, cê carrega as intensas Nossa diferença que evita representatividade Na presença Namora, meu mano, cê sabe que você se atunda Cê acha que eu vou ser representatividade Ficarei para a vida, rimando toda segunda Sério mesmo, por isso que essa aqui é a farinha Seu verso tá chato, é ultimato Solta o pitch, balança a bundinha Tudo bem nessa ação Por isso que agora encanto essa multidão Ela balança a bundinha aqui de introdução Sempre o vinha sem bujão Balança o rapetão Não aguenta a cabeça dele, não dá nada Não aguenta a sua cabeça, porque você tá com a consciência pesada Você não faz a rima, você não tem o compromisso Depois da batera, o barretta arranca seu sorriso Sabe por que a minha consciência tá muito pesada? É que você não reparou que minha coroa era de ouro maciço Sua coroa era de ouro maciço Mas o balão tá no cérebro, ouro, truta Eu nem ligo pra isso Eu vou te falar um bagulho Porque agora eu me ajudo a garimpa O dinheiro que eu ganho a minha rima E minha consciência é limpa Muito legal Você vai me levantando Você não faz a resposta Faço olhar meu peso na minha consciência Sem falar que eu tô nas costas Essa parada, sabe por que? Que agora eu já entrego Muito fácil falar do peso que eu tenho No disposto, carregando a outra rima Só coroa de ouro maciço Só que você não é sabais Aí seu fusão, a fruta não carrega, ela vale bem mais Você não vai ser crucificado E muito menos perdoado É isso mesmo, sim, maldade Não, eu sente agora, trouxe mágoa Gente, perna, cristo, eu carrego Você trouxe vinagre ou trouxe água Essa é que a fita Muito fácil sem julgar Caminhada no alheio Só que você não percebeu A cara é bonita, mas o papo é feio Só faltava nesse banque É quando eu não transformei em vinho Transforma no seu sangue Isso aí, meu mano Você viu que tem várias rimas A gente separa pra vocês Muito obrigado aí Pela sua presença aqui até o final Se você gostou desse vídeo Desce o like E mais ainda Se você puder Tiver um tempinho, mano Na humilde aí Clica aqui nos links Que tem aqui embaixo, mano Que tem o meu trabalho Pra você poder conhecer Um pouco mais Meus sons Satisfação, mano Eu agradeço demais A você que dá atenção Aqui até o final Porque tem poucas pessoas Ficam aqui Pra receber aquela filosofia, mano É a seguinte Não julgue o livro Pela capa da gaita Entendeu? Obrigado, meu amigo Até o próximo vídeo Tamo junto Tchau